DJ Mano Rasta A sensação do momento Toque é pedra e não couro A sensação do momento E eu preciso do momento E eu preciso do momento E eu preciso do momento Healing love goes higher Healing love is deeper Than carnal desire E eu preciso do momento Oh yes I Need her touch And her feminine ways I long to feel her body In a sweet embrace From the first night I met her I am still amazed How she gave me inspiration Days after days Is of my loneliness Yes, I'm pressed Healing love goes higher Healing love is deeper Than carnal desire And I need her Healing love goes higher Healing love is deeper Than carnal desire And I need her I am a warrior But I'm wounded in love I need an angel So just send you from about to give me What I've been missing With your loving and your kissing Your hugging and caressing Human, your such a blessing Is of my loneliness Yes, I'm pressed A sensação do momento Toque é pedra e não couro Come, come, come on, yo Healing love goes higher Healing love is deeper Than carnal desire And I need her Healing love goes higher Healing love is deeper Than carnal desire And I need her DJ Mano Raster A sensação do momento Toque é pedra e não couro DJ Mano Raster A sensação do momento Toque é pedra e não couro า Lא� A sensação do momento Toque é pedra e não cabra e não é A sensação do momento Magpies